Os eleitores de Salvador do Sul devem atualizar o título. A revisão consiste no comparecimento obrigatório do eleitor ao cartório de Monte Negro até o dia 18 de novembro. É necessário apresentar o documento de identificação e o comprovante de residência. É preciso um documento de identificação, que pode ser o RG, carteira de trabalho, ser de nascimento, casamento, carteira profissional da OAB, CREA, por exemplo, e um comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz, telefone, correspondência, carteira de trabalho assinada no município. São diversos documentos que a pessoa pode apresentar, desde que esteja no seu próprio nome e vinculando ele ao município. Na ocasião, vão ser coletados os dados biométricos, como a assinatura, a fotografia e as impressões digitais. Essa última é uma novidade presente nas urnas. Em 2014, a leitura digital já foi utilizada nas eleições de Maratá, Pareci Novo e São Pedro da Serra. A tecnologia amplia a segurança do eleitor no dia da votação. Evita que outra pessoa pode votar no lugar dele, dificulta muito isso, porque a pessoa não tem digitais iguais às outras pessoas. Então, quando ele colocar na urna, a urna já vai ler que aquela pessoa realmente tem o cadastro eleitoral, junto à justiça eleitoral, e vai habilitar ela ao voto. Então, dá maior transparência e maior segurança na hora da votação do eleitor. Até o dia 15 de setembro, 48% do eleitorado de Salvador do Sul já havia realizado o procedimento. Para os montenegrinos, a atualização ainda não é obrigatória. Mas quem já quiser ir se adiantando, não tem problema. O cartório eleitoral fica aberto de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 7 horas da noite. E o procedimento demora em torno de 10 minutos.